E outra coisa, deixa eu falar uma outra coisa aqui pra vocês. Muitas vezes eu expliquei pra vocês que aqui a maioria que dança são as novinhas, né? E eu sempre fui contra isso. Tanto é que até hoje, quando eu posso, eu danço mesmo. Mesmo depois dos 30, tá? Porque assim, se os homens não têm idade pra dançar, até os velhos dançam, sabe? Por que nós mulheres temos que ter um limite, temos que ter uma certa idade, sabe? Isso não é muita injustiça, porque os homens não têm idade pra parar de dançar, sabe? Por que nós mulheres, só quando a gente é nova, a gente dança? Depois que casam, quando tem filho, né? Elas deixam, sabe? A gente tem que cuidar delas mesmas. E elas simplesmente param de dançar, né? Eu acho isso uma injustiça. E nisso eu quero fazer a diferença. Hoje eu tô com meus 30, quando der eu danço mesmo, tá, gente? Não tem essa comigo, não. Não é só homem pode dançar.